O Marmitex da Ivonete tem preços especiais em marmitas, salgados, bolos e pratos prontos. Planeje seu espaço como sempre sonhou. Venha dar forma aos seus sonhos em Florindo Móveis. Parcelamos em até 48 vezes. Um homem embriagado bate o carro de frente com o caminhão. No final da noite deste domingo 10 de fevereiro, aconteceu acidente na MG449, nas proximidades da cidade de Arceburgo. Segundo o condutor do caminhão Mercedes-Benz 2426 de São Sebastião do Paraíso, ele seguia de Arceburgo para Mococa quando percebeu a aproximação do condutor do veículo Ford Ka placas de guachupé que vinha no sentido contrário, circulando na pista de um lado para o outro, quando tentou parar o caminhão, mas o carro invadiu a contramão de direção e bateu de frente com seu veículo. Dentro do carro havia o condutor de 34 anos e uma criança de 10 anos, ambos da cidade de Guaranésia, que foram levados pela ambulância para o hospital de Arceburgo com ferimentos leves. Segundo o condutor do carro, ele teria consumido bebida alcoólica à tarde e não sabe, não soube informar como ocorreu o acidente, pois acha que deve ter cochilado no volante. A polícia militar esteve no acidente até a chegada da polícia militar rodoviária, que registrou os fatos e realizou o teste do bafômetro no motorista do carro, sendo constatado que o mesmo havia mesmo consumido bebida alcoólica, não sendo preso por estar em atendimento no hospital. O Ford Ka foi removido para o pátio credenciado e os documentos do carro e a carteira de habilitação do condutor foram apreendidas. Quer saber tudo o que acontece na região? Procure nas redes sociais. Magaiver TV 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 Magaiver TV